Música Tudo tem um ciclo, tudo tem um tempo, né? E eu tenho tentado entender que o meu como atleta está chegando ao fim. Então eu tenho me preparado, tenho estudado, tenho ido atrás de coisas novas, que não são tão novas, mas de um ângulo diferente, né? Então eu volto hoje aqui pisando nesse campo que a gente treinava, mas com uma visão de fora, tentando entender o por trás, né? Então como a gente está atleta, a gente está vendo tudo funcionar, mas a gente não faz a menor ideia do quanto dá um trabalho de deixar a aguinha gelada aqui para o pessoal que está jogando. Então essa é a ideia de aprender, de tentar visualizar a coisa de uma maneira maior. E eu estou sempre muito feliz de estar aqui e poder encontrar amigos, encontrar professores, né? Que eu pude treinar com, então eu estou bem contente. Tem atletas que tem meninas que querem jogar, isso é, assim, é absoluto, né? O que precisa mesmo são de iniciativas como essa. Então eu estar aqui vendo isso e poder encontrar com elas e conversar um pouquinho e ver o que elas estão vivendo é muito gratificante. Eu espero poder, sim, ajudar de alguma forma e hoje aqui no suporte, amanhã eu não sei muito bem, mas eu estou muito, muito feliz e eu espero contribuir, né? Contribuir sempre da melhor maneira.